Novo desafio galera, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do alien friagem? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Eu já quero mostrar pra vocês aqui uma atualização que lançou no Project 10, galera. Teve muita modificação. Deixa eu desativar isso aqui primeiro, calma aí. Eu vou tentar trazer mais vezes pra vocês, galera, atualizações assim que for modificar bastante o jogo, tá ligado? Tipo no Project 10 eu vou passar pra vocês agora a Change Log nova. Essa Change Log, deixa eu dar um bizu aqui. É a versão 0.3.54, que teve muita modificação do sistema de ataque, mano. Como é o sistema de ataque? Todo mundo sabe que o único alien que aqui dá dano é o chama, né? Olha aí o que os caras fizeram aqui, mano. Que doideira. Olha que louco. Não era verde essa fumaça aqui, não? Poxa, era verde essa fumaça. Agora ficou branca, mano. Ó, uma modificação a mais aqui. Vou mostrar pra vocês. Lembrando, galera, se tá curtindo a série aí de Roblox aqui no canal, do Project 10 ou de outros servidores, não esquece de deixar tudo, clicar no like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e também de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aí. Sempre vai ter evento de vídeo, eu sempre coloco umas meia hora antes, tá ligado? Já pra facilitar todo mundo aqui. Nossa, tô muito feliz hoje, mano. Hoje tem um monte de coisa a fazer, vou tentar adiantar todos os vídeos aí, só felicidade. Vamos lá, galera. Vou falar pra vocês aqui o que veio novo aqui, ó. Essas aqui são as palavras do Zouvedor e a Change Log. Comentários do Zouvedor. Sentimos que a alienígena, como chama, estava dominando o jogo quando se tratava de combate. Para isso, para combate isso, aumentamos o dano de praticamente todas as habilidades de outros aliens na tentativa de equilibrar as coisas. Essas alterações são experimentais e podem ser alteradas no futuro. Isso aqui eu tinha falado pra vocês quando lançou essa atualização ou nas alterações passadas também. Porque o chama é o único que dá dano, mano. Não tem como você fazer uma batalha aqui. Tipo, eu pensei que os caras iriam adicionar um sistema de placa de ranking aqui no servidor pra justamente fazer isso, tá ligado? Coloca um ranking aqui, aí conforme vai aumentando os kills, igual tem no fight game, tá ligado? Pra galera tretar, mas ninguém dá dano em ninguém aqui. Agora, acho que pelo jeito, acho que tá, mano. Daqui a pouco eu vou fazer um teste de todos os aliens pra mostrar pra vocês mais especificamente. Vamos lá. Geral, habilidade de bicicleta e atuação retrabalhada. Tá bicicleta? Vou testando agora junto com o que eu vou rolando aqui. Deixa eu pegar o Ultra-T aqui. Tinha um bug também, tinha que ver se os caras corrigiram, mano. Tem um bug da gosminha, mano. Que você ia caindo no void. Deixa eu ver se arrumaram isso. É, agora arrumaram, ó. Tá vendo? O alien é jogado pra cima e não puxado pra baixo, tá ligado? Vamos ver aqui. Tenta pegar uma aqui. Aí. É, agora tá pegando mais rápido também. Mas tava um bug louco, você ficava perto nem doido pra conseguir pegar. Deixa eu ver aqui um... Cara, o ruim de você mirar com o negócio é isso aqui, mano. Deixa eu ver. R. O raiozinho. F. É mesmo, ó. Mudou. Será que isso aqui é um bust ou só fumaça mesmo? Era verde isso aqui agora, galera. Agora tá branco, ó. Caramba, que legal, mano. Eu queria testar o sistema de... De tiro, mano. Chego. Fica na minha frente aqui, cara. Fazer um favor. Ah, não tem o bonequinho. Eu esqueci. Tem o bonequinho aqui. Só que o bonequinho tá falecido, né? É o bonequinho tá falecido. Deixa eu ver se eu acho outro bonequinho aqui parado aqui pra testar isso. Mano, tinha alguns bonequinhos. Isso aqui, acho que esse aqui não chega tão longe assim não, mano. Tá ligado? Tipo, uma distância suficiente pra você conseguir finalizar o game. Aqui os modders e os team ali. Deixa eu vir pra cá. Cara, tinha mais outras partes aqui, ó. Isso aqui devia dar dano nesses bonequinhos aqui também. Deixa eu ver. Não, não tá pra cá, não. Caramba, os caras deixaram só um bonequinho de teste. Lembra que tinha um monte, mano. Os bonequinhos pra tacar. Só tem um perdido aqui. Nossa, aqui, ó. Essa fumaça agora tá tampando inteirinha a visão, mano. Ó, ia ver, mano. Só que essa fumaça aqui tampa muito a visão. Calma aí. Ah, mas é só testar um... Eita, o cara aqui no meu pé. É, eu errei. Mano, camota é difícil de acertar, mano. Ó o bagulho verde na cara dele. Esse bugzinho não tiraram, ó. Ah, tira bastante sim, mano. Olha o tanto que eu tirei do chama aqui. Só em um acerto, mano. Arrumaram isso, galera. Pelo menos, né? Arrumaram isso do Ultra-T. Deixa eu ver. Correções de bugs. Corrigindo um bug em que a animação de aprendizamento do upgrade não tocava em várias ocasiões. É o sistema de pegar a moto, né? Deixa eu ver. A tentativa de corrigir a forma de poço do upgrade faz as pessoas caírem no chão após ativação. É o que eu tinha que falar pra vocês. Essa versão aqui, tá vendo? Você andava um pouquinho e aí depois você caiu no Void, mano. Isso aqui, ó. Aí, só porque eu falei. É, foi uma tentativa de correção, né? A primeira vez deu certo, né? A segunda deu muito ruim. Ele acabou caindo no Void ali. Deixa eu pegar o upgrade de novo. Algumas correções que eles estão tentando fazer, galera. Arrumar aqui no servidor, tá ligado? Deixa eu ver de novo. É que se estiver andando, ao invés dele passar pra baixo, eu jogo pra cima, tá ligado? Olha lá, agora é o certo, tá vendo? O pezinho do cegadinho. Vamos ver aqui, ó. Melhoria. Especialmente galvânica, habilidade do modo de bicicleta, tratado para uma trilha de fumaça espessa. A fumaça não causa danos. A dano de projéteis... Ah, a fumaça não causa dano é meio ruim, né? É, o cara fica com o negócio na cara. Deixa eu ver. A habilidade do modo de bicicleta, de fumaça. Dano de projéteis e ventoinha aumentado de 3 para 5. O projeto de ventoinha, eu acho que é o sistema do helicóptero, né? Do helicóptero não, do ventilador que fica quase igual a um helicóptero ali. Mano, a fumaça tá muito gigantesca. Olha isso. Olha a visão. As duas motos. Um dentro da outra ali. Deixa eu ver. É o... Ah, não consigo enxergar ninguém aqui. Nossa, é um negócio da hora, mano. Não, não é esse. É F. Olha o dano, galera. Tá vendo? O cara tá no celular aqui. Dá pra testar mais nele, ó. Nossa, eu fui jogar o negócio na reta e jogou lá pra cima. É, mas é complicado acertar o cara que tá voando ali. Aqui, ó. Ó, acertei dois nele, ó. Acertei um nele e o outro acertou na parte de trás dele. Mas foi arrumado a sistema do upgrade aqui. É, deixa eu ver. Os danos eu acertar aumentam de 25 para 30 HP. O dano... Laser beam óptico. Seria só o laser normal, né? Calma aí. Eita, bichinha que eu fiz. Ah, tá. Deixa eu desvirar aqui. Seria só o R normal, mano. Cadê um cara aqui? É, isso aqui só que eu errei. Isso aqui é ruim porque ele mira meio perdidão pra todos os lados, mano. Ah, tá vendo? Ele faz assim e joga lá na reta. E eu não fiquei com a bolinha verde na minha cara ainda, ó. Vamos ver. Ah, tá vendo aí. E é complicado acertar também, ó. Ah, agora acertei, ó. 25, galera. Na hora ele acertou uns 30 aqui, né? Deixa eu ver. Ah, acertou 25, galera. 25 de dano isso aqui. Esse ataque. Do, do laser. Deixa eu ver. Adicionado um segundo de resiliamento ao perder um objeto, posicionamento para combater o spawn. Ah, deve ser o único que foi adicionado no spawn ali. Build much. Teve uma atualização também no build much, galera. Deixa eu ver. Ah, besta. Besta aqui. Deixa eu ver. Apenas espinhos dano por pena aumenta de 10 para 13. O do espinho é o F. Oxe, por que? Porque meu amigo se jogou para frente e depois fez a curva. É, esse aqui tá FK. Daí tá bugado. Daí tá com regeneração. Deixa eu sair aqui para fora aqui. Tem que ser alguém que tá aqui fora. E esse bonequinho também não tem regeneração. Não volta a regeneração dele. Todo mundo que tá ali tem gente que não tá dando dano. Agora é porque tá dentro do spawner, tá ligado? Aí não dá para ver o dano que dá neles. Deixa eu ver. Vem aqui. Vem aqui para fora aqui, pô. Os caras que ficam tudo... Entram para jogar um jogo de luta e ficam tudo dentro do spawn. Sempre protegido. É. É, tira bastante mesmo. Olha o dedão que tirou ali, galera. Um ataque. Deixa eu ver se dá para ver no cara. Cadê o cara? Aqui, ó. Olha lá, ele volta para dentro para regeneração. Mas tá vendo, ó. É 25, mano. A regeneração começa a aumentar, mas o cara entrou para dentro ali para não tomar tanto dano, assim. Ó. É, aqui não dá dano. Não adianta testar isso aí. Vamos ver mais. Cabeça de diamante. Sherp. Barrage. Dano de impacto direto aumentado de 5 para 10 HP. Dano de explosões. Aumento de 5 para 5 HP. Deixa eu ver. Agora modificação no diamante. Estou esperando muito que os caras adicionem o 4 braços, mano. Mas vamos ver. Nossa, isso aqui é o ruim que tem muita árvore em volta, mano. Quando você solta um negócio desse aqui. Cara, o diamante tá muito OP. Olha a vida do cara. Vocês viram ali? Uma sequência, mano. O diamante ficou mais OP que todos os personagens juntos aqui. Deixa eu ver se aqui. Calma aí. É, mas é agora. Eu errei todos os ataques. Mas calma aí. Mano, o diamante tá muito OP. É, agora tipo, ele atravessa dentro do cara em vez de acertar o cara. Calma aí, diamante. Vem aqui. É, agora não tô acertando mais ninguém. Mas olha a vida que eu deixei aqui, galera. Tá vendo? A vida que eu deixei no... No XL8. É, tá tirando bastante, mano. Isso aqui tá tirando quantos? Tá tirando 10 HP. O bicho, acho que o Alian tem 125. Tirou bastante mesmo. Esse outro aqui, eu não sei se teve modificação nele, mano. Nesse outro diamante aqui. Nossa, o Rooks tem que parar. Esse negócio não vai ficar correndo até amanhã. Vamos ver. O Sharp. Esse LR de Sonic Dash. Os danos vai de 20 a 25, mano. E o último seria do... Do XL8. Deixa eu dar um bizu. Aqui, esse LR de Sonic Dash. Esse dano seria o do... Deixa eu vir pra cá. Cara, eu sempre fico impressionado porque eu acho que aumentaram a velocidade dele. Porque se o X... Olha, pra você ver. Acredindo, ele fez corrida aqui no server e tava bem mais lento, mano. Ó, tem um cara aqui, ó. É, como humano... Deixa eu ver. Esse ataquezinho, tirou 10. Acho que o Dash seria esse aqui. Seria esse aqui que meu personagem foi pra todo lado perdido aqui. Deixa eu ver. É, tirou 20. Mas o Dash, acho que é só esse aqui. Agora sim, mano. 25, galera. Esse poderzinho de só você encostar no cara e jogar longe que tá tirando mais dano, ó. Não acho que é mesmo. O diamante é o que tá dando mais dano. Mas esse tiro aqui vai tirar 25. E ele é rápido ainda, ó. É 3 segundos pra voltar o ataque, ó. Então você consegue jogar um ataque e já voltar e já consegue finalizar o cara. Isso é uma coisa boa, galera. Dos caras ter aumentado bastante o dano dos aliens, tá ligado? Porque antes tava muito proporcional. É só a chama que conseguia dar dano. Não finalizar, tá ligado? Eu acho que os caras tem que aumentar mais o dano ainda, mano. Porque agora, em vez do chama tá OP, quem tá OP é o diamante. Diamante acertar uma sequência de retinho só no sharp ali. Nos mid diamante. E você finaliza o cara rapidão. Mas é um começo, já. Até lançar o 4 braços que vai ter uns murrão no chão. Que vai ficar mais doideira. Aí nós vemos como vai ficar. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês uma atualização aqui do nosso Project 10 aqui. Não é o 4 braços dessa vez, mas vai vir no futuro. Curtiu, chequei, like. Obrigado, galera. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Valeu, galera.